A Pomba Branca A iluminar o meu pavilhão A reda que a São José chegou Falar e ouvir, usar a expressão É a ideia do homem pra comunicação Falar e ouvir, usar a expressão É a ideia do homem pra comunicação E a tribo toca o seu tambor E faz o coro ecoar Usa o fogo e o sinal de fumaça De uma forma primitiva pra se comunicar Na China antiga se inventou o papel Cientista Grambel criou o telefone O rádio a transmissão alcança E a ciência avança na invenção do homem O rádio a transmissão alcança E a ciência avança na invenção do homem A Pomba Branca vai voar Abrir as asas da emoção Levar as mensagens do amor A iluminar meu pavilhão A turma e branco na avenida Traz a ciência e a evolução O meu carnaval O meu carnaval é a profusão O samba é a arte da comunicação Mas quando Quando o carteiro chega E anuncia A gata Traz a notícia de quem tem saudade O amor ficou E nela relata Vai traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais A foto e imagem Vai traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais A foto e imagem Nem vou te levar Pra viajar Comigo na alegria A São José No mundo da evolução Onde a comunicação Mostra a vida o dia a dia Com a comunidade Lidar e navegar no virtual Onde entrar com o samba E fazer meu carnaval Falar e ouvir Usar a expressão É a ideia do homem Pra comunicação Falar e ouvir Usar a expressão É a ideia do homem Pra comunicação Que a tribo A tribo troca o seu cantor E faz o coro ecoar Usou o fogo E o sinal de fumaça De uma forma primitiva Pra se comunicar Na China Na China Na China Na China Na China O céu criou o telefone O rádio A transmissão A transmissão alcança E a ciência avança Na invenção Do homem Do rádio A transmissão alcança E a ciência avança Na invenção Do homem A bomba branca A bomba branca A bomba branca Vai voar A abrir as asas Da emoção Levar as mensagens Do amor A iluminar meu pavilhão Azul e branco Na avenida Traz a ciência É evolução É o meu carnaval É a profusão Do samba É a arte Da comunicação O meu carnaval É a profusão Do samba É a arte Da comunicação Mas quando Quando o carteiro chega E anuncia A carta Traz a notícia De quem tem saudade Do amor que ficou E nela relata Pra traduzir a vida E muito mais Na tela em jornais A foto e imagem Vai traduzir a vida E muito mais Na tela em jornais A foto e imagem Vem, vou te levar Pra viajar Comigo na alegria Da São José No mundo da evolução Onde a comunicação Mostra a vida O dia a dia Clicar e navegar no virtual Conectar com o samba E fazer meu carnaval Minha São José Azul e branco São as cores do meu coração A bomba branca vai voar Abrir as asas da emoção Levar mensagens do amor A iluminar meu pavilhão Meu pavilhão A reda que a São José chegou A lua aia 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 Falar e ouvir Usar a expressão É a ideia do homem Pra comunicação E a tribo, a tribo toca o seu tambor, e faz o povo ecoar Usou o fogo e o sinal de fumaça, de uma forma primitiva pra se comunicar Na China, a China antiga se inventou o papel, cientista Grambel criou o telefone O rádio, a transmissão alcança, e a ciência avança na invenção do homem O rádio, a transmissão alcança, e a ciência avança na invenção do homem A fumaça branca vai voar, abrir as asas da emoção Levar as mensagens do amor, a iluminar meu pavilhão A fumaça branca, na avenida, traz a ciência e a evolução O meu carnaval é a profusão, o samba é a arte da comunicação O meu carnaval é a profusão, o samba é a arte da comunicação Quando o carteiro chega e anuncia, a gata traz a notícia de quem tem saudade O amor ficou, e nela relata, faz traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais, a foto, imagens A foto, imagens, faz traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais, a foto, imagens Vem, vou direta, pra viajar, comigo na alegria A São José, no mundo da evolução, onde a comunicação mostra a vida o dia a dia Vem, vou direta, pra viajar e navegar no virtual Conectar com o samba e fazer meu carnaval Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação Falar e ouvir, usar a impressão É a ideia do homem pra comunicação E a tribo A tribo toca o seu tambor E faz o coro recuar Usou o fogo e o sinal de fumaça De uma forma primitiva pra se comunicar Na China Na China se inventou o papel Cientista Grampel criou o telefone O rádio, a transmissão alcança E a ciência avança na invenção Do homem O rádio, a transmissão alcança E a ciência avança na invenção do homem A bomba branca A bomba branca vai voar Abrir as asas da emoção Levar as mensagens do amor A iluminar meu pavilhão Azul e branco na avenida Traz a ciência, a evolução É o meu carnaval É a profusão O samba é a arte da comunicação Quando o carteiro chega e anuncia a carta Traz a notícia de quem tem saudade do amor que ficou E nela relata Faz traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais A foto e imagem Faz traduzir a vida e muito mais Na tela e jornais A foto e imagem Vem, vem, vem vou te levar Pra viajar comigo na alegria Da São José No mundo da evolução Onde a comunicação Mostra a vida o dia a dia Clicar e navegar no virtual Conectar com o samba E fazer meu carnaval A minha São José Azul e branco São as cores do meu coração